Esse é o ritmo da novinha No suave, no suave, no sul, no sul, no suave, no suave, no suave Gosta, gosta, gosta sim No suave, no suave, no sul, no sul, no sul, no suave, no suave, no suave É daquele jeito Olha só No suave Gosta sim Ritmo brabo Novinha, tu quer se envolver, não sinta-se a vontade Sinta-se a vontade, sinta-se a vontade Antes de eu botar com raiva Bota com raiva, bota com raiva Relaxa, mulher No suave, no suave, no sul, no sul, no suave, no suave, no suave, no suave, no suave Sinta, sinta-se à vontade No suave, no suave, no suave No suave, no suave, no suave Relaxa, mulher! Tão novinha, tu quer se envolver Então sinta-se à vontade Sinta, sinta-se à vontade Antes de eu botar com raiva Bota com raiva, bota com raiva Relaxa, mulher! No suave, no suave, no suave No suave, no suave, no suave Sinta, sinta-se à vontade No suave, no suave, no suave Relaxa, mulher! Ritmo brabo! Ritmo brabo! Ritmo brabo! Ritmo brabo! Ritmo brabo! Ritmo brabo! Ritmo brabo!